Olá, afiliado! Bem-vindo a mais uma aula. Antes de começar, quero lembrar que essa aula é gratuita. Se você adquiriu essa aula em alguma plataforma, se você pagou por essa aula, saiba que você foi lesado, tá bom? Então, só para esclarecer, vamos aqui a nossa aula onde eu vou explicar sobre quais são os links que você deve divulgar na plataforma Hotmart, beleza? Depois que você se afilia um produto, você tem aqui os seus links de divulgação. Então, vamos aqui usar como exemplo o nosso curso online de auxiliar administrativo. Você clica aqui em ver links de divulgação. Nós temos aqui em Hotlinks, dois links. A página do produto gerida pela Hotmart. Se você clicar aqui para acessar, você vai ver como ela é. Então, todo produto da Hotmart, é possível o produtor criar uma página dentro da plataforma Hotmart. Geralmente não é usada, tá? Geralmente não é divulgada. O que é divulgada mesmo é a página de vendas externa, ok? Então, aqui quando você clica, você vê a página de vendas do produto, beleza? Então, o link que você vai divulgar é esse link aqui. Alguns afiliados no começo cometem o erro de pegar o link final, que é esse daqui, a página do produto com essa referência. E o que acontece? Esse link aqui não dá comissão para o afiliado. Você tem que copiar exatamente o link como está aqui, gohotmart.com.br, etc. Agora um detalhe, muitos afiliados gostam de encurtar o link. A própria Hotmart oferece esse serviço aqui, encurtar. Então, aqui nesse botãozinho, encurtar, quando você clica nele, você tem a opção de encurtar esse link e colocar aqui uma personalização mais amigável, certo? Aqui nessa primeira página, aqui está pedindo para a gente identificar esse link. Então, isso aqui é uma identificação para você, não é o link final, não é a URL final, mas sim uma identificação para você saber de que trata esse link. Então, eu posso colocar aqui, ó, página de vendas, página de vendas auxiliar administrativo, ok? Vou aqui em próximo, agora sim eu consigo personalizar o meu link. Então, o meu link vai ser hotmin.art.br e aqui eu consigo personalizar. Vamos ver se auxiliar está disponível? Vamos ver, auxiliar. Ó, parece que sim, ninguém usou esse nome. Então, olha só, eu já consegui personalizar o meu link, eu vou aqui em próximo e já está pronto aqui, ó, finalizar. Aqui aparece todos os meus links personalizados e ele está aqui, ó, página de vendas auxiliar administrativo. Olha o meu link personalizado, como é que ele está? Hotm.art.br auxiliar. Então, se eu divulgar esse link aqui, eu já vou receber comissão por ele, tá bom? Se você por acaso não sabe, não souber encontrar essa tela, aqui mostra o caminho, painel, ferramenta, gerenciador de links, formulário. Então, se você vir aqui, ó, em painel, ferramentas, gerenciador de links, que está aqui, você já vai encontrar, então, aqui, todos os links que você encurtou, ok? Para voltar para o produto, vamos voltar lá para o produto, sou afiliado, ok? O produto que você afiliou vai aparecer aqui e agora nós vamos voltar lá. Então, nós vimos aqui como personaliza, vimos qual é o link que você deve divulgar, vimos como personaliza. Vamos ver aqui hot links alternativos. Hot links alternativos é o seguinte, às vezes o produto, ele disponibiliza outros links alternativos para você divulgar. Talvez uma outra página de vendas ou o link do checkout. O que é o checkout? O checkout é a página de pagamento. Se você clicar aqui em acessar, olha só, é a página de pagamento, onde a pessoa coloca os dados ali para poder imprimir o boleto ou pagar no cartão de crédito. Então, às vezes, é interessante você ter esses links, porque em vez de dar o link da página de vendas para o possível comprador, você envia diretamente o link do checkout. Então, às vezes, o produtor disponibiliza isso, que é o caso desse produto, o auxílio administrativo. Então, aqui em checkout, olha só, basta você copiar esse link, certo? E encaminhar para a pessoa. Lembre-se de sempre pegar o link que aparece aqui. Nunca pegue o link final, ok? Nunca pegue esse link final da página. Mas pegue exatamente o link que está aqui. Se você pegar o link final, corre o risco de você não receber comissão, ok? Outra dica interessante é o seguinte, Não dá para comprar usando os seus dados, usando o seu link. Então, às vezes, você está interessado em comprar o produto, para receber comissão do produto, né? Ou seja, comprar mais barato. Mas se você usar seus dados, seu e-mail, seu CPF, você não vai receber comissão. É uma política da Hotmart. Então, use outros dados, ok? Para que você consiga, então, ali receber a comissão. Às vezes, use a guia, a aba anônima do navegador. Então, aqui no próprio Google, existe essa opção, por exemplo, aqui, ó. Nova janela sem registro ou nova janela anônima, nova guia anônima. E faça a compra lá usando outros dados, porque às vezes, talvez exista algum registro de IP ou do histórico do seu navegador que impeça, talvez, ali, de você receber comissão também, tá? Então, crie esse hábito, se você for usar, então, o link para você. Outra coisa, se você for fazer a compra pela pessoa, então, o comprador ali passou os dados dele, nome, e-mail, CPF, e você decidiu fazer uma compra para ele. Use também a guia anônima. Usa, copia o seu link, certo? Aí você vem aqui, abre uma nova janela anônima. Aí você copia o link, ok? Aí sim, você faz a compra. Não faça aqui na aba normal, porque às vezes, fica registrado algum cookie de um outro vendedor, de um outro afiliado. Pode ser que isso aconteça. Talvez você clicou num outro link antes. E essa comissão vai para essa outra pessoa ou nem vai para você, tá? Então, crie esse hábito de sempre abrir uma guia anônima, sempre quando você for fazer compra para outra pessoa. E se você for fazer uma compra para você mesmo, usando o seu próprio link, não pode usar seus dados pessoais, que estão registrados na plataforma, ok? Então, essa é a aula de hoje. Deixe seu comentário aí abaixo, se você gostou. Deixe suas dicas, deixe suas perguntas, que a gente está disponível aí para ajudar. E não se esqueça de marcar aí, validar o quanto que você gostou dessa aula. Um forte abraço e até a próxima aula.